Desenhando a mão. Tendo como base essa mão, como chegar a ela? Já é um desenho completo. Então vamos mostrar agora todo o processo. Usando o grafite, usando a borracha, usando o esfuminho. Não esquecer também a escova para limpar. Dando o início com o 2B, nós vamos fazer a estrutura dessa mão. Então nós temos essa linha. Considerar um ponto, considerar o outro ponto para poder fazer a direção dessas linhas, para onde elas vão. Notem essa parte, que é uma curva, e o polegar. Percebam então que nós temos aqui um ângulo. Nós temos um ângulo maior de 90 graus. Nós temos um ângulo aqui, menor de 90 graus. Então esse é o primeiro passo para estruturar essa mão. Aqui nós temos o indicador. E todos os outros dedos estão já aqui. Já estão colocados aqui. Dispensei por enquanto o polegar, que poderá vir depois. Pode vir aqui, aqui ou aqui. Isso é a articulação da mão. E aqui nós temos também outra curva, que vai mostrar todos os pontos de articulação dessa mão. Bom, aqui foi feito toda a estrutura dessa mão. Isso são os andames dessa mão. Vamos agora à configuração. O que é configuração? É o contorno, é fazer a definição dessa mão. E aqui nós tiramos aquelas linhas que já me orientaram para essa configuração. Agora com o lápis 2B ainda. Eu aperto um pouco mais. Agora sim, posso definir o polegar. E se entender o seguinte. As linhas de construção não são definitivas. Elas são articuláveis. Portanto, elas podem se mexer. Não se coloca detalhes como unhas e nem dobras. Feita a configuração, agora vamos à segunda limpeza. E sempre tirar os resíduos com escova. Nunca esfregando a mão. Posso agora, com o lápis 4B, fazer as linhas vivas. Ou seja, as linhas valorizadas. São as linhas do lado onde estará a sombra própria e a sombra projetada. Agora, o terceiro estágio, que seria a divisão das massas. Das duas massas principais. A massa de sombra e a massa de luz. Então, nós temos aqui o espaço da sombra própria. Que vem para cá. E ela vai modelando toda a superfície da mão. Então, eu faço a marcação com uma linha bem suave. Estou usando o lápis 2B. E faço aqui o tratamento em toda essa área que é sombreada. A sombra não tem a linha de contorno. Ou seja, a linha de contorno de sombra é muito fraca. Ela vai se fundir com a própria massa da sombra. E no momento que eu fiz a sombra própria, dela deriva a sombra projetada. Vai se projetar a imagem da mão. Então, essa agora é a sombra projetada. Então, sempre assim. Quando se faz uma sombra própria, em seguida, a sua parceira, que é a sombra projetada. Esses dedos estão juntos. Portanto, a sombra própria dele mal aparece. Aparece mais como uma linha viva. Uma linha mais escura. Agora, para confirmar esse efeito, ou seja, esse tratamento pictórico, usarei o esfuminho. Não esqueçam de ir virando o esfuminho. Trabalhem ele mais deitado, nunca em pé. Fez o tratamento. De novo, com o 4B. Reforço as linhas do lado da sombra, como linhas vivas. E pronto. Temos aqui a mão. Onde eu posso, se quiser, para diferenciar as duas sombras, baixar, ou seja, escurecer um pouquinho mais, o valor da sombra projetada. E a conclusão, com mais uma limpeza.